Série número 4 Série número 4 Nada na pista 1 De algo passa a Vítor Reis Na pista 2 Dos Masters de Almadas José Gonçalves Na pista 3 Do Naval de Peniche Bruno Gonçalves Na pista 4 Do Sporting Camilhense José Trigo Na pista 5 Do Porto Luís Fonseca Na pista 6 Do Nauticleria Ricardo Pires Na pista 7 Do Fluvial Portuense Paulo Dias Na pista 8 Do Natação de Valongo Luís Mourão Luís Mourão Luís Mourão Community Luís Mourão Luís Mourão Vence na pista 5 o Luís Fonseca com o tempo de 1.24. 2º lugar Ricardo Pires em 1.29.02, 3º lugar José Trigo em 1.33.56. 2º lugar Ricardo Pires em 1.30. Sexta-feira 26, 1ª sessão às 11 da manhã, 2ª sessão às 15h45. Sábado dia 27, 1ª sessão às 9h30, 2ª sessão às 15h45. Domingo dia 28, 1ª sessão às 9h30, 2ª sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt. Acompanhe em 2ª sessão às 8h30, 2ª sessão às 15h45.